Olá friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do ar que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. Bom, hoje, para quem já conhece, já tem um pouco de experiência, esse vai ser um vídeo simples. Eu vou ensinar como comprar Bitcoin pela Foxbit. Como vocês sabem, a Foxbit é uma patrocinadora e apoiadora do canal agora. Então, nada mais justo de eu fazer um vídeo mostrando como que compra lá. Lembrando que eu utilizo no dia a dia a Foxbit para comprar, como eu já mostrei para vocês. E agora eu vou fazer o procedimento em tempo real. Ou seja, eu vou mandar os reais para lá, eles vão acreditar na minha conta, eu vou comprar os Bitcoins, vou fazer a ordem, vou comprar e vou mostrar também para vocês como que saca, porque Exchange não é carteira. E, né, isso mesmo, Exchange não é carteira e não tem problema nenhum eu falar isso, porque é o correto. Eles nem gostam que deixam lá. A plataforma é para você usar e tirar seus Bitcoins. Bom, vamos lá mostrar os passos, né, para você comprar pela Foxbit. Muita gente chega no canal e não tem nem ideia como comprar. Deixa eu mostrar aqui. Comprando o Bitcoin até retirar para a carteira. Eu vou clicar em registrar, caso você não seja registrado. Preencha todas as informações. Beleza. Aqui tem os endereços públicos e dos Bitcoins dela que ficam na Cold Wallet. Cold Wallet, para quem não sabe, esses Bitcoins aqui não ficam na internet, tá? Ficam separados, então ficam protegidos e multi-assinados. Ou seja, se não me engano, uma assinatura está em São Paulo e outra em Miami. Mas vamos lá. Depois que você fez o registro, você vai vir nessa parte aqui, ó, perfil, para você verificar a sua conta. Você vai mandar suas fotos de identidade, comprovante de endereço e vai verificar a conta. Esses dados são importantes e são padrões de todos os exchanges do Brasil, né, para evitar lavagem de dinheiro. Bom, aqui tem como comprar e vender, né, do jeito mais simples, o livro de ofertas. Aqui tem o históricos, né, das ordens. Podem ver que tem várias ordens. Tem uma hoje que eu utilizei, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que deposita. Eu não vou fazer isso hoje em tempo real porque eu já tinha um saldo aqui que eu tinha depositado antes, porque hoje é dia 1º de maio, dia do trabalho. Eu não sei que dia que esse vídeo vai ser postado, né, daqui a um, dois dias. Primeiro passo, você vem em depósito. Lembrando, my friends, que os depósitos serão verificados somente os que tiverem os comprovantes enviados. Então, esses outros tipos de depósitos aqui são ignorados. Os que têm os comprovantes enviados que são verificados pela equipe da Foxbit. Beleza? Você vai depositar em real, tá? Eu vou deixar só essa quantia aqui para vocês verem. Foi o valor que eu depositei. Então, você vai depositar em real, método de depósito, tem os bancos aqui. No caso meu foi caixa econômica. Aqui os horários de funcionamento das 9 às 18, segunda a sexta. Por isso que eu não posso depositar hoje, porque hoje é feriado, né? Bom, tem algumas informações aqui. Nós aceitamos transferências de outro titular, ou seja, tem que ser da sua própria conta. E é especialmente proibido realizar depósitos em dinheiro na boca do caixa acima de 500 reais, sujeito a multa de 10%. As operações serão confirmadas em média 24 horas, com prazo de até 48 horas úteis. Mas geralmente demora alguns minutos, algumas horas para poder confirmar. Para realizar seu depósito, utilize centavos no valor transferido. Geralmente, vocês viram que eu coloquei aqui, 1999, 9999, então, isso aqui eu coloco assim para poder ser fácil de identificar para ele. Vamos supor que vocês querem depositar 500 reais, né? O mínimo é 250 e o máximo 25 mil. Então, se você queira 500 reais, você coloca assim, 498,35. Então, isso aqui é facinho de identificar, né? Aí você dá um ok. Vai dar o pedido do depósito aqui, tá vendo aqui? Vai ter o número da conta deles. É conta jurídica, tá? Não pode esquecer disso. Aí, na caixa, você pode escrever no comprovante alguma informação. Se você não... Se o seu banco não faz isso, você pega, vem no Paint, cola o comprovante aqui, coloca o texto e escreve controle e o número. Ok? Depois salva numa pasta para poder enviar o comprovante aqui. Então, depois que você enviou aqui... My friends, lembrando que esse número de controle é importante. Olha aqui o passo 4. Importante, escreva o número de controle no comprovante. Se o seu banco não deixar de escrever, faz no Paint, igual eu falei. Abre o Paint, cole o comprovante. E depois escreva controle e o número de controle, que isso aí vai facilitar no depósito. Dá ok. E aí você vai enviar comprovante. Tá? Você seleciona, envia. Ele vai ficar aguardando, né? Comprovação. Depois que completar, vai aparecer um barulhinho. Aqui, ó. Foi dia 25 do 4. Aí você pode visualizar o comprovante se você quiser. Depois que confirmar, vão ser os passos que eu vou mostrar a seguir. Bom, vamos continuar aqui. O depósito foi completado, tá? Geralmente, isso demora alguns minutos. Agora vamos comprar nossos bitcoins. Tem duas formas. Tem um livro de ofertas aqui. E tem todas as ofertas de hoje. Eu já utilizei uma parte do saldo que eu mandei, né? Então, vamos comprar mil reais aqui de bitcoin. Você pode colocar a sua ordem aqui. Vamos supor. Eu clico aqui. Tá vendo que tá disponível aqui? Então, tá disponível o valor total. Se não tivesse, eu clicava aqui. Aí eu coloco, sei lá. 3, 2, 410. Minha ordem vai subir aqui no topo. Vocês vão ver. Aqui, ó. Minha ordem tá bem aqui em cima. Então, tem que esperar alguém pegar essa ordem. Porque aí alguém vai vir aqui. E vai diminuir o preço pra pegar. Então, eu vou supor. Eu cancelo aqui. Tá? Se você tiver algumas ordens em aberto. Depois eu vou mostrar como que tira. Na verdade, depois eu vou fazer outros vídeos mais avançados. Explicando outras coisas aqui. Vamos só focar em comprar e vender. E retirar os bitcoins daqui. Tá ok? Então, vamos lá. Eu clico aqui nesse preço. Então, eu coloco aqui, sei lá. 32,500. Comprar. Tá vendo que vai subir muito? Minha ordem aqui. Vamos ver se alguém pega. Se eu tiver com muita pressa, igual eu falei. Eu clico aqui em comprar e vender. E compro. Aqui você vê. A minha ordem é aberta aqui, igual eu mostrei. Tá? Aguardando vendedores. Então, é bem simples. Hoje provavelmente é feriado, então. Tem menos gente, né? Com ordens ativas agora. Vamos ver se alguém pega a minha ordem. Bom, quando está um dia bem movimentado. Isso aqui você colocou um pouquinho acima. Ele já pega a sua ordem. Tá? Aí, ó. Tá vendo? Teve uma movimentação aqui. Vou esperar mais um pouco. Hoje está devagar esse tipo de ordem. Outro dia eu vou tentar fazer. Eu posso vir aqui em minha ordem. Cancelar. Ok. Se eu não tiver com pressa, eu deixo a ordem aqui. Geralmente eu faço isso. Eu deixo a ordem um pouquinho acima. Aqui, como eu quero mostrar para o vídeo para vocês. Vou mostrar do jeito mais fácil, né? Colocando o valor aqui. Lembrando. Ele vai pegar aqui. O menor preço e vai comprar para você. Somente a taxa você vai pagar um pouquinho mais. porque é uma ordem ativa. A ordem passiva. Você deixa aqui e espera alguém pegar. Tá? Isso aqui é padrão do mercado. A Foxbit tem umas das menores taxas. Então, vamos aqui. Pronto. Comprar. Pronto. Executou a ordem na hora. Tá vendo o que tem aqui, ó. Isso aqui é o valor do Bitcoin. Eu tenho. E aqui o valor aproximado em reais. Lembrando, foi descontado as taxas aqui. O valor fica um pouco diferente sempre, tá? Porque eles multiplicam o dólar pelo dólar turismo aqui. Se não me engano. Vamos fazer um saque para a minha carteira. Vamos lá. Vou colocar o endereço na minha carteira. O valor. Eu copio aqui o valor total. Pessoal, só lembrando aqui que a taxa da Foxbit é uma das mais baratas do mercado. Olha aqui, 37 centavos de reais. Não importa o valor que você saque. Se você sacar 10 mil, 15 mil vai ser esse valor. E é muito rápido. Ele já vai descontar a taxa e já vai me dar o total aqui. Aqui eu vou colocar Foxbit. Ele vai mandar um código no meu e-mail e eu preciso do meu Authenticator. Então, eu vou abrir o meu e-mail aqui. Aqui é o código. Então, eu venho aqui. Digito o código. Isso aqui é para a sua segurança. E o Authenticator. Eu sei que é chato colocar esses dois. Mas, como eu falei, é para a segurança. Pronto. Está vendo que ele zerou aqui? Está zeradinho. Ou seja, mandei o valor total. Agora, é só esperar que a Foxbit, para ter essa taxa barata, ela faz um batch de transações. O que é isso? Ela pega várias transações ao mesmo tempo e envia. Então, demora de 10 a 15 minutos isso. Eu vou deixar rodando aqui para vocês. Bom, vocês escutaram aí o barulho, né? Quer dizer que o saque foi completado. Você pode clicar aqui e vir na blockchain. Eu não gosto de vir nessa blockchain aqui, mas você pode copiar aqui. E ir na blockchain.ifo. Olá. Pronto. Está aqui. Ela enviou várias transações, inclusive a minha. Está aqui. 3NE aqui. Maravilha. Bom, então é isso. Bom, eu vou fazer mais vídeos desse tipo. Está ensinando passo a passo. Vai estar na minha playlist iniciantes. Eu vou intercalar. Lógico, tem muita gente que já sabe, né? Mas é bom dar uma olhadinha, né? Às vezes a taxa lá está baixinha. Então, compensa você dar uma olhada de vez em quando, né? Se você utiliza outras plataformas. Beleza, my friends? E eu vou trazer outros vídeos ensinando também como que saca para conta corrente, como que faz outra, como que faz arbitragem. Como você compra, vende e lucra na própria exchange. Ou seja, vai ser os próximos vídeos que eu vou fazer. Beleza, my friends? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, tá? As redes sociais estão na descrição do vídeo. E como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás. E fui!